Música Oração a Nossa Senhora Aparecida Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus e Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores e Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós em todas as nossas necessidades em que nos achamos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha vós recorrido, invocado o vosso Santíssimo Nome e implorado a vossa singular proteção fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. Tomamos-vos para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, esperança e luz na hora da nossa morte. Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho Jesus. preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo e dirige-nos em todos os assuntos espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio para que trilhando o caminho da virtude possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.